Eu é que sei, 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 eu é que sei. Jirafa, um, um, um infante, um, 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 um. Eu acho que os paleias, eles usam mais, mais, mais grandes. Mas só que a girafa tem, mas só que a girafa tem um pesquete que é muito maior. Qual é que é o maior animal do mundo? Pelo. És assim tão grande? Sim. Posso chamar-te King Kong? Pelo Pedro. Ah és o Pedro? O maior animal é os dinossauros. Sim, era muito grande. O tio Rex. O tio Rex. Um tio chamado Rex? Não! Eu já andei num pônei e com um pacacete. Com o quê? Com um pacacete e eu nunca ia. Qual é que é o maior animal de todos? Uma lua. Uma lua? Sim, uma lua gigante. Tem só dois. Não é um animal. Não, uma lua gigante. Uma lua que tem muitos braços e tem um bico para cagar. Um bico de quê? Para cagar. Para cagar. Também gosto do cocodir o polvo e o gancho. Gancho? Que animal é esse? É um pirata. Eu vi uma tartaruga tão gorda como duas tartarugas gordas. Uma era a mãe, outra era o pai. Eu gosto da zebra, do rinoceronte. Será que eles também gostam de ti? Sim. Já lhes perguntaste? Como é que o rinoceronte reagiu? Um indóminos rex. Indóminos rex? É um dinossauro. É o maior animal do mundo. A vaca? Hummm... Não, a maior. Um dinosseronte. Um dinosseronte? Isso é a mistura de dinossauro com rinoceronte? Qual é que acham que é o maior animal de todos? Nani-sauro! Alô? Nani-sauro. O que é que é um nani-sauro? O coco é um nani-sauro. Porque tem umas coisas assim, assim. Tem umas coisas assim, assim. E no outro dia vi a gaivota do Benfica a voar. Que era uma gaivota verdadeira. Uma gaivota? Sim, uma gaivota é do Benfica. É um passarinho do Benfica. Passarinho? Não é um passarinho, é uma gaivota. Não, não. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.